Todas as pessoas mentem? Tem, né? E tem um pouco disso, né? O que o Monde falou de menta por misericórdia, né? Porque o oposto disso é até caricato, né? O sujeito que diz sempre a verdade, absolutamente independente de qualquer coisa, ele vai dizer a plena verdade. Isso até é uma caricatura, um sujeito que não consegue conviver plenamente na sociedade porque a gente precisa, no mínimo, de algumas imprecisões, né? Você precisa, para se relacionar, abrir um pouco ali umas exceções e aí a gente vai chamar isso de mentira porque não é exatamente aquilo que você pensa, não é exatamente a sua opinião, mas em prol da convivência você alivia, né? Você tira o pé e não aponta aquela verdade. O super sincero, ele, assim, é um sujeito que tem dificuldade de se inserir. Então, podemos dizer que isso é um comportamento natural e até esperado do ser humano? Sim, eu acho que só pessoas muito mal educadas nunca mentem. De vez em quando você tem que mentir. Dá um exemplo disso. Ah, imagina, sei lá, um amigo teu está fazendo uma dessas dietas loucas para emagrecer. E aí, sei lá, está não sei quantos dias comendo só aquelas coisas ruins que emagrecem. E aí, ele vira para você no trabalho e diz, aí, o que você acha? Aí você fala, não, acho que você, na verdade, não adiantou nada. Você tem que dizer que valeu, né? Depois de tanto esforço. Até para incentivar a pessoa, para servir de incentivo. Tem o nível das relações que você precisa... Por isso que eu citei o Nelson, o Minton, por misericórdia. Agora, hoje em dia, acho que tem um elemento... Como hoje tudo é business, tudo é negócio, tudo é comércio, no sentido de... Tudo networking. Então, acho que a mentira hoje, ela foi elevada desse estágio em que as pessoas falavam, que é aquela concepção de uma mentira meio amadora, né? E hoje a mentira é um método. Porque quando todo mundo está vendendo alguma coisa, todo mundo mente, certo? Então, como o marketing atravessa todas as relações, como tudo é oportunidade de você ampliar a sua rede de contatos, quando você está se vendendo, vendendo seu portfólio, abrindo espaço para fazer projeto, você nunca sabe se alguém está dizendo a verdade ou não.